Continuando com o Bloodborne, a partir do ponto que encerrou o último vídeo, vamo lá. Bom, dá uma olhada lá embaixo, né? Tô ouvindo uns barulhos meio sinistros aí, mas... Vamos ver o que que tem lá. Ah, é uma área. Não tem nada nessa área. Vamos subir aqui. A bruxa... Ah, chefe! Essa aí que é a bruxa. Eita! É forte, hein? Não, não é a bruxa, é você. Tô ouvindo uns passos, cara, aqui perto. Ó, aqui atrás, ó. O que que é esse troço? Ah, você que é a bruxa. Oi, bruxinha. Ah, ela desaparece, ó. Ficou vermelhinha ali. Ah, ela vai ficar sumindo. Para de correr, ô. Será tão lardinho? Oi, bruxinha. Então, esse é o seu esquema. Você dropa um bichinho e some. Ó você lá. É isso mesmo? Vem cá. Ah, você ali. Olha, me bateu. Essa fatinha. Achei que você só ficava nos truquezinhos ali. É. Opa. Consegue. Para de correr. Nasceu outro. Ah, se fosse só isso aí, beleza, hein. Nada mal. Fica aí, bruxinha. Some não. Fica aí. Vamos conversar. Ah, tranquilo. Já foi metade da vida, não. 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 Olha lá, ali em cima. Opa. 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 Veio dois agora, mano. Por quê? Veio mais? Veio uma galera, hein. Vou começar a dar uma. Não sei o que eu quero matar. Ah. Veio muita gente agora. Ah, acho que quanto mais eu mato, mais bicho vem. Tá. Tem três já, mano. Eu vou matar um só. Ah, isso é meio lardão, assim, normalmente, né. Vou matar esse aqui, que ele tá só o pó. Ó. Vamos procurar a bruxa. Fica um troço vermelho onde ela nasce, né. Opa. Vou ficar meio cercado aqui. Sobe aqui, então. Cadê você? Ah, você ali. Ó lá em cima. Você ali também? É você. É aqui, bruxinha safadinha. Você tá quase morta. Olha. Me deu um... Uma magia, mano. Ah, ela me matou, velho. Ela tava só o pó. Olha, começa a soltar uns... Umas magia em volta. Bom, é o seguinte. Como o negócio lá é mágico... Eu vou equipar uma parada mágica aqui. Eu acho que eu tenho a armadura. Tem mais foco em magia, ó. Ó. Negócio arcano lá, ó. Deve ser coisa mágica, né. Deixa eu ver. Arcano. Redução de dano de ataques arcanos. Isso é ataque mágico, né. Então eu vou equipar... Todo esse set aqui da igreja. Mudar a aparência do personagem. Então eu vou equipar o... O chapéu. O... O peito, né. A luva. E a bota. Ficou estiloso aqui. E agora? Como tem uns atalhozinhos lá... Eu acho que eu vou correr mesmo, viu. É só seguir pra esquerda. O portão tá aberto lá. Vambora. Vamos ignorar os bichos. Deu certo. Primeira coisa que você tem que fazer quando morre... É procurar os seus... Ecos de sangue. Tem que tá em algum lugar aqui na tela. Ali no chão, ó. Essa piscininha aqui no chão. Beleza. Isso é importantíssimo. Agora é caçar essa maledeta. Cala aqui. Ficar longe dos... Bichos aqui que ela solta. E aí Tchau, tchau. Aqui. Soltou mais bichinhos. Maraqui. Morreu? Agora é que quando ela morre... Vem uma outra, né? Tá ali, ó. Não, não. Aqui. Não, não. Não me prende. Não, não. Bom, são duas, né? Vamos achá-las. Ó, ela tá por ali. Só que eu não vou chegar lá com os bichinhos perto dela, né? Vem uma outra. Vem de cima o raio, não veio? Morreu essa. Maravilha. Sobrou uma só. Tava soltando o raio dali, ó. Já deve ter se teletransportado. Os bichos tão me cercando. Dá a volta por aqui. Sacanada, tava aqui. Ela tava soltando o raio por aqui, a outra. Não, 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 não. Puta, dois bichos perto e eu tô preso. Fudeu. Vou morrer de novo. Sua rolada aqui. Rápido, 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 rápido. Ela é muito maldita. Ela aqui. Opa, a outra morreu. Faltou só uma de novo. Ah, tá por aqui, mano. Ah, eu soltou bomba. Foge. Muito bicho. Foge. Foge. Vou dar a volta. Tava por aqui, né, minha filha? Ó, você aí. Foge. Foge. Opa. Foge. Magic Kit. Apesar de ela não ser difícil, é tenso o negócio. Porque se ela prender, que nem aquela hora, perto dos bichos e tal. Opa. Ah. Solta. Aí, solta. Ela quer meu olho. Ela tem um monte de olho no corpo dela. Tem que usar o Magic Kit. É urgente. Outra tá morta. Nossa, você esteja desse lado. Ia ser bom, né? Né, bruxinha? Bonitinha. Cadê tu? Ah, me prendeu. Puta merda. De novo não, mano. Morreu a todas ou não? Ainda não. Ó. Eu vi ali o raio saindo dali, ó. Puta, me prendeu perto dos bichos, mano. Não, 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 não. Ah. Ela é uma maldita, velho. Você tá aqui, né? Para e só. Porra, não tem fim, não? Perto dos bichos. E solta. Cadê a outra? Isso. Vem vocês pra cá. Soltou a bomba em mim? Hum. 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 Deve ser a última você. Não é possível, mano. Ah, era a última. Morre, bichinhos. Ganhou o troféuzinho, a bruxa de Henwick. Ufa. Bom. Não é um chefe complicado, mas assim, difícil. Mas é trabalhoso, tem que tomar cuidado. Tem que ter a lamparinha pra acender. Já vamos acender. Acho que eu posso tirar o... A roupite aqui que eu tava do... Da igreja, né? Até porque eu tô ensanguentada, coitada. Deixa eu mudar pro... O set normal. Não. O que é esse barulho? Ah. Ah. Certo. 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 Tem que ter matado a bruxa malvada. Dá pra ver que ainda tem uma salinha aqui no fundo. Vamos dar uma olhada. Ah. Tem uma portinha. Alguém... Ah. Tem alguém morto ali. É um caçador? Olha. É um caçador. Tá usando a roupa. Chapéu igualzinho. Vamos ver. Deve ter alguma coisa aqui. Ferramenta de runa da oficina. Ah, então. Isso aqui é um negócio pra poder usar as runas, né? Então... Isso aqui acho que vai direto pra oficina lá. Nem aparece no inventário, acredito eu. Então é importante... Sempre fazer a exploração. Porque a partir dela a gente sabe que tem mais chance de conseguir upar o personagem mais fácil, né? Então essa parte de exploração é importante, sim. Além do que o jogo é bonito, né? O jogo tá bem legal. Tô gostando. Então eu tenho paciência de explorar e... E tô me divertindo fazer isso. Bom, já que tem aquela runa da oficina, eu vou dar um pulo lá na base, né? Que é o sonho do caçador. Pra dar uma olhada... O que dá pra fazer com ela. Se já dá pra aplicar no personagem. De volta aqui no sonho do caçador, né? Que na verdade é a base. Dá uma olhada na oficina lá. Olha o velhinho. Tinha o velhinho que ficar de cadeira de roda aqui. O conselheiro sumiu. Memorize uma runa para adquirir sua força. Olha lá. Esse altar aqui agora dá pra usar. Tenho duas runas. Runa herdeiro. Dá um ataque visceral, dá mais ecos de sangue. Mas aí a gente deve ter que matar o cara, né? Com ataque visceral, não sei. Ah, e lago. Que negócio que eu peguei lá na beira do abismo. Não sabia o que era um lago. É uma runa lago. Ela aumenta a redução de dano físico. Então. Redução de dano físico em 3%. Então. Deixa eu ver se dá pra equipar as duas. Não, uma só. Uma. Ah, aqui ó. Slot de memória. 1, 2, 3, 4. Lá em cima. Que memória do juramento. Não sei o que é. Mas dá pra colocar. Slot 1. Tá uma runa. Slot 2. Acho que é isso. Slot 2. Ah, isso mesmo. Deixa eu desequipar elas. Esse slot 1 ficou uma. Slot 2, a outra. Ainda tem, acho que um slot vago aqui. Não sei. Não sei. É isso mesmo. Beleza. E aqui na... Nesse altar então. Pra colocar as runas. Aqui na oficina. Também a gente pode aprimorar as armas. Com as coisas que a gente pega lá. Ó. Fortificar uma arma. Pegar um machado. Tem um machado de caçador mais 4. Eu tenho fragmentos gêmeos de pedra de sangue. Acho que eu tenho 5. Precisa de 8. Não. Ah, eu tenho 8. Precisa de 5. Então eu vou fortificar o machado. Pronto. Aumentou ele aqui. Então, agora assim. Fortificar a arma de fogo. Eu não sei se vai adiantar muita coisa. Eu vou fortificar a pistola aqui. Vai. Dá pra... Porque eu tenho os fragmentos necessários. E acabei ficando sem nenhum fragmento. É... Dá pra reparar as armas. Porque elas desgastam, né? Tem a durabilidade lá. É... Mas elas já estão... Quando eu fortifiquei. Acho que elas já devem ter restaurado. E a... E a fortificar com as gemas também. Conforme vai pegando gema durante o jogo. Dá pra ir fortificando as armas. Com as gemas. Então, eu vou ver aqui no machado. Ah... Eu não ganho mais nenhuma gema melhor. Então, eu já tô usando... Acho que as... Ah, se eu equipar uma, desequipa a outra. É... Então, eu já tô usando as gemas melhores possíveis que eu tenho por enquanto, né? Acredito que mais pra frente o jogo deva... É... Dar gemas melhores, tá? Revisitando aqui o local ainda, que é o armazenamento. Que você pode guardar as coisas que estão a mais no seu inventário. Você pode jogar pra cá. Essas aqui são as coisas que eu tenho no... No cofre, né? Fortalece balas de mercúrio. Ah... Cinza de medula óssea pra fortalecer as balas da arma. Depois eu vou dar uma olhada nisso aí com o carro. Bom, foi mais pra dar uma olhadinha aqui como é que era mais ou menos o ambiente. A piscininha aqui. Tem uma piscininha aqui com os bichinhos. Você usa discernimento pra comprar. Que é o símbolo lá direito ali que eu tenho 11. Você pode comprar itens com discernimento. Aí tem vários itens que dá pra comprar. Tem muita coisa aqui de... Ah, os caçadores que eu já enfrentei. Enfim. E lá embaixo, né? Que é uma das coisas mais importantes também. É conversar com a boneca. Pra usar os ecos de sangue. Que eu tenho 34 mil e pouco. Pra aumentar o level do personagem. Eu vou falar com ela. Tô com 34 mil. Não vou ficar dando sopa por aí. Porque agora que eu morro eu perco os ecos, né? Eu tenho que ir lá buscar. E se eu morrer de novo na busca. Eu perco pra sempre aqueles ecos. Pra ver como o jogo é bonzinho. Vamos falar com ela. Pra poder upar o personagem. Então eu quero canalizar os ecos de sangue. Muito bem. Que os ecos tornem-se sua força. Acho que eu nunca tinha colocado com calma no vídeo aqui. Agora fecha os seus olhos. Essa partezinha da base aqui. Então. Eu tenho 34 mil. Eu vou dar uma opada em vitalidade. Eu posso subir bastante em vitalidade, né? Eu vou subir um pouco de resistência também. Ah. Eu vou subir menos vitalidade. Vou subir a resistência. E força, né? É sempre bom subir um pouquinho de força. Possível. É isso aí. O personagem vai passar do level 28 ali pro 33 ali azulzinho lá em cima. Confirmar. Lá embaixo. Boa. É isso aí. Adeus, bom caçador. Que você encontre seu valor no mundo desperto. Tô ligado, mocinha. Bom. Vou botar pra jogatina. No próximo vídeo. Falows. Tô ligado, mocinha. 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 Obrigado.